Olá pessoal, neste filme, Dwayne The Rock Johnson interpreta um criminoso durão. Ele trabalha como piloto de fuga, fazendo parceria com seu irmão para realizar assaltos. Depois de um dos assaltos, uma gangue rival os encontra e tenta roubar seu dinheiro. O herói revela a localização do dinheiro escondido, mas em troca, seu irmão tem a garganta cortada e o herói leva um tiro na cabeça. Por algum milagre, ele sobrevive, mas acaba sendo condenado a 10 anos de prisão. No entanto, o tempo não subjuga seu desejo ardente de vingança e o envia em um caminho longo e desafiador para rastrear e vingar todos os envolvidos no assassinato de seu irmão. Um grande cara tatuado caminha ao redor da cela, esperando para ser solto. Tem uma foto dele na parede, com um cara que ainda não conhecemos. Finalmente, o prisioneiro é levado para fora de sua cela e ele é apresentado a nós como simplesmente motorista. O diretor da prisão dá ao ex-presidiário alguns conselhos de despedida e seu cartão de visita, caso haja alguma situação difícil do lado de fora, mas o motorista só está interessado em uma coisa. Assim que ele sai, o motorista joga fora o cartão de visita e decide esticar as pernas. Depois de uma longa corrida ao longo da rodovia, o motorista encontra seu elegante Chevrolet Chevelle SS em um ferro velho. As chaves estão esperando por ele na roda dianteira, então o herói tira a tampa do carro, liga-o sem problemas e parte em busca de seu primeiro alvo. Todas as informações estão cuidadosamente escondidas no porta-luvas. Ele também encontra um revólver debaixo do assento. As regras de trânsito não são ensinadas na prisão, então o motorista estaciona seu carro e, desconsiderando outros carros na rodovia, vai direto para o escritório em meio ao trânsito e aos motoristas frustrados. Ao chegar ao escritório, o motorista não se incomoda com gentilezas e imediatamente procura um dos funcionários. Sem qualquer aviso, o funcionário do escritório recebe um pouco de chumbo na testa. Depois, o motorista sai, mas percebe que foi pego por uma câmera de segurança. O próximo episódio nos leva a um motel de beira de estrada, onde um cara está tentando comprar substâncias ilegais de um traficante no banheiro. Ele tira notas amassadas do bolso, mas o revendedor não está satisfeito com tal pagamento. Após uma breve discussão, o comprador convence o revendedor a chegar a um acordo. Ele vai para o carro com a compra, enquanto voltamos para o escritório onde o motorista matou o homem. Está cheio de policiais, e um deles é o viciado do banheiro. Nenhum dos policiais ao redor está particularmente feliz em vê-lo, especialmente a detetive. Esse personagem é simplesmente conhecido como o policial. Acontece que ele foi designado para o caso envolvendo o assassinato do funcionário, e ele está há apenas algumas semanas de se aposentar. A mulher coloca o cigarro do policial em uma xícara de café e avisa que não é permitido fumar lá. Eles são então designados para trabalhar juntos como parceiros. O próximo episódio começa em um pequeno escritório, onde o motorista parceiro chega. Lá, dois homens ouvem uma reportagem na TV sobre o recente assassinato de um funcionário. Quando o motorista entra, o cara sentado atrás da mesa diz que o homem era um menino muito mal. Ele pede dinheiro para o carro que deixou para o ex-prisioneiro. O motorista paga e pergunta a ele os nomes de outros criminosos envolvidos na morte de seu irmão. Mas o cara diz que o preço da informação subiu ao longo dos 10 anos em que o herói foi preso. Aparentemente, ele decidiu isso no momento em que o motorista lhe mostrou o dinheiro amarrado em elásticos. O motorista não está satisfeito com a nova política de preços. Em um esforço para intimidá-lo, o informante tenta usar seu guarda-costas contra ele, um formidável campeão das lutas de ruas samuanas. No entanto, no momento em que o guarda-costas vislumbra a tatuagem no braço do motorista, seu ato desaparece. Em pânico, ele chama o herói de fantasma e sai com pressa. Sem seu guarda-costas, o informante se torna mais cooperativo e até dá uma pequena remuneração ao motorista. Enquanto isso, na delegacia, policial e seu novo parceiro, Cícero, assistem às imagens de CCTV do escritório, onde o motorista matou a primeira vítima em sua onda de vingança. Eles notam que o assassino e o funcionário claramente se conheciam. No final da conversa, policial recebe um telefonema da mãe de seu filho e pede que ele leve o menino a um jogo de beisebol e depois desliga. Enquanto os policiais investigam o crime, o motorista segue para seu próximo alvo. Somos apresentados a um novo personagem. O codinome dele é Assassino. Ele mora em uma casa luxuosa com sua linda namorada. Ele está realmente comprometido em ficar em forma. Nas paredes do assassino, há fotos dele, incluindo capas de revistas, que apresentam seu rosto. Cada um reflete suas conquistas em sua linha de trabalho. É revelado ainda que o assassino tinha problemas nas pernas quando era criança. No entanto, ele pratica a yoga intensa Kibbeiro Breakdancing. Depois de se exercitar, ele acorda a namorada e conversa com ela no quintal. O assassino afirma que já fez yoga e agora precisa de algo mais desafiador. Ele parece um pouco otimista demais para um assassino, mas recebe uma tarefa de um novo alvo por telefone. O assassino recebe uma foto do motorista. Sem hesitar, ele prontamente se prepara, assistido por sua namorada. Arruma suas coisas, pega uma arma e vai embora em um de seus carros esportivos. Logo antes de sair, o assassino corre para a garota e lhe dá um beijo. O assassino então conversa com sua psicóloga pelo telefone. Ele diz que está se cansando de suas atribuições, mas mente para ela sobre sua verdadeira profissão e se apresenta como um cirurgião que remove tumores. A médica não acredita nele, mas continua a sessão. Ao mesmo tempo, o assassino observa um velho desconfiado. Enquanto na delegacia, a detetive Cícero examina uma foto da tatuagem do motorista. O sargento Mallory pede desculpas por tê-la feito parceira da polícia, mas pede que ela se abstenha de interferir em seu papel na investigação. Após essa conversa, Cícero mostra ao policial uma foto do motorista, que foi identificado através de câmeras de vigilância e do depoimento do diretor da prisão. O policial sorri quando vê o motorista. É revelado que o homem estava ganhando dinheiro na prisão por contrabando. Cícero diz à polícia que o motorista foi detido há 10 anos por um assalto a banco em que estava envolvido como motorista de fuga. Em seguida, vemos esse mesmo roubo e como a gangue do protagonista evita habilmente a perseguição policial graças às excelentes habilidades do motorista, especialmente quando ele dirige em sentido inverso. Aparentemente, a polícia não tem nada contra uma jogada tão inteligente. Enquanto Cícero continua a informar o policial sobre os detalhes do caso, vemos a casa do homem idoso que o assassino está observando. O velho vem ao apartamento não sozinho, mas com uma jovem que o está ajudando com as compras. Ele convence sua convidada a ficar para uma bebida. De repente, o motorista encosta na casa onde isso está acontecendo. O assassino termina de falar com a terapeuta ao telefone e prepara sua arma. Ele diz que vai pedir a namorada em casamento. Além disso, quando ele já está saindo do carro, ele diz à médica que ele está sem seus remédios. Embora a terapeuta diga que é uma má ideia e então desliga. Enquanto isso, o motorista sai do carro e se move em direção à casa do velho. O assassino segue o motorista e entra pela porta de trás dele. Enquanto isso, o velho coloca algo na bebida de sua cuidadora e espera que ela desmaie. Em outro flashback, vemos algumas imagens que o policial e Cícero estão assistindo. Capturado com uma câmera amadora, mostra o motorista e seu irmão sendo mantidos reféns por outros bandidos. O irmão do motorista implora para que ele não diga onde está o dinheiro, pois isso faria com que os dois fossem mortos. Os captores afirmam que outros membros da gangue do motorista já sofreram esse destino. Os bandidos insistem que a única chance de permanecerem vivos é revelando a localização do dinheiro roubado. O motorista teme pela segurança de seu irmão e não tem certeza do que fazer. Ele pensa em revelar o lugar onde está o dinheiro. Os bandidos pressionam os irmãos, atirando no ar e ameaçando-os. Eventualmente, o motorista parceiro informa onde está o dinheiro. Logo depois disso, os bandidos cortam a garganta de seu irmão. Alguns dos bandidos não entendem por que tiveram que matar o homem, mas a maioria deles não se importa muito. A coisa toda é filmada pelo velho, que está sendo vigiado pelo assassino. O filme volta ao presente, onde o motorista derruba a porta do velho pervertido e frustra seus planos. O bandido idoso tenta se defender, alegando que matou o irmão do motorista sob as ordens de outra pessoa. A desculpa não o salva e ele leva dois tiros. O motorista deixa a cuidadora assustada no apartamento e corre para o corredor. O assassino já está esperando por ele lá. Uma garota que saiu para o corredor o impede de realizar sua tarefa sem fazer muito barulho. O motorista empurra a garota para a sala ao lado e um tiroteio se segue. Ele não atira no assassino, mas o obriga a se esconder na esquina. Este truque dá ao motorista tempo suficiente para escapar. O assassino tenta perseguir seu alvo, mas não funciona. Da janela do apartamento do velho, o assassino não observa nada além de fumaça subindo dos pneus do Chevrolet de saída rápida do motorista. Vemos o final do flashback, em que o motorista é baleado na parte de trás da cabeça por uma pessoa desconhecida. Mas antes disso, ele promete se vingar de todos. A bala atravessa, mas no hospital, o herói retorna surpreendentemente da beira da morte. Uma placa de metal deixa sua cabeça no lugar. O policial aparece na casa da ex-mulher para buscar o filho, e a mulher o acusa de estar atrasado. Ele tenta explicar que está envolvido em um caso sério, mas ela não quer ouvir nada disso. Ela ameaça assumir a custódia total da criança, e exige que eles se apressem para o jogo. No caminho, o filho com excesso de peso do policial, Tommy, confessa que não gosta muito de beisebol, e dificilmente tem a chance de jogar. O policial garante a Tommy que ele falará com seu treinador, mas então ele recebe um telefonema de Cícero, pedindo que ele vá a uma cena de crime. Ao ouvir isso, Tommy fica chateado, mas seu pai finge que já lidou com tudo, e decide ficar para o jogo em vez de trabalhar. Ele tenta ganhar a simpatia do filho. Eventualmente, o policial chega ao local com duas horas de atraso, e recebe um comentário cáustico de Cícero. O velho assassinado era um fã de filmar fitas obscenas, e os policiais também percebem que era ele quem estava filmando o assassinato do irmão do motorista. Os policiais também estão cientes do tiroteio com o assassino, mas eles não têm ideia de quem é o segundo atirador. Em seu quarto, o motorista diz à sua futura noiva que o alvo provou ser mais desafiador do que o esperado. Ele admira o motorista por seu comportamento calmo e destemido. De repente, ele tem uma ótima ideia de fazer o pedido por telefone e começa a fazer isso. Lily, sua escolhida, sorri, prestes a dizer sim. No dia seguinte, na estação, Cícero percebe uma tatuagem estranha no braço do policial. Acontece que, antes de sua transferência, o policial era do esquadrão de homicídios de Los Angeles, que era notório por negócios sujos e comportamento impróprio. Foi aí que o policial conheceu sua ex-esposa Marina, que era sua informante. Acontece também que ele estava na reabilitação por vício. Vendo os olhares estranhos de sua parceira, ele explica que é história antiga. O policial mente que ele ficou limpo quando seu filho nasceu. Da janela do carro, o motorista observa seu próximo alvo, uma mulher, enquanto ela acompanha seu filho do lado de fora de casa. Ele decide visitá-la. Armado, ele entra na casa. Lá dentro, ele descobre a mulher que procurava. Mas, para sua surpresa, ela está alimentando um bebê. Durante a conversa, depois que o herói leva um tapa, é revelado que ela não é um alvo, mas sua ex-esposa. Acontece que o motorista não deixou que ela o visitasse quando ele estava cumprindo sua sentença de 10 anos de prisão. Ele acredita erroneamente que o menino que viu pela janela do carro é seu filho. Infelizmente, ele está errado. A mulher seguiu em frente e construiu uma nova vida para si mesma. E, infelizmente, o filho do motorista não conseguiu ver o mundo, pois a mãe havia escolhido fazer um aborto. The Rock, devastado pela notícia, parte para continuar seu caminho de vingança. Sua ex-amante diz a ele que ela sabe o que ele está fazendo e deseja-lhe sorte. Enquanto esse drama se desenrola, o assassino decide ter um casamento chique com sua noiva Lily. Há corridas de carros legais, uma bela cerimônia e, claro, a parte mais romântica de qualquer casamento, atirar em latas. O assassino oferece à esposa um recomeço em Pasadena e promete deixar o emprego de assassino de aluguel. Enquanto isso, o policial chega à casa de Marina e entra sem ser convidado. Ele fica surpreso ao encontrar sua ex-esposa assistindo à cobertura de seu caso na TV. O policial oferece a ela para voltar a ficar juntos e começar suas vidas de novo, mas ela recusa, afirmando que ela seguiu em frente e construiu uma vida diferente para si mesma. Atualmente, ela está se formando e pretende melhorar a vida dela e de seu filho. Na tentativa de persuadi-la, o policial até entrega seu estoque de substâncias ilegais e promete ir para a reabilitação. No entanto, ele sugere lidar com isso somente depois que o caso terminar. Ele quer passar pelo menos um dia com a ex-mulher e o filho. Ela hesita, mas não diz não. Neste momento, ouvindo o rádio, o motorista está indo para a noite em direção ao seu novo alvo. Ele para na frente de um clube de strip, rastreia a pessoa certa e entra. Seu alvo é um guarda de segurança. O motorista o alcança no banheiro. Este é o homem que cortou a garganta de seu irmão. Depois de uma breve conversa, o assassino diz ao porteiro idoso, Joe, para sair do banheiro e fingir que não viu nada, independentemente de quem sair vivo da luta. Seguindo a sugestão do cara, o velho obedece, o motorista tranca a porta e uma briga de faca se segue. O motorista vence a luta e o assassino de seu irmão pede desculpas a ele. Ele também pede ao motorista para ligar para seu filho e dizer que seu pai sente muito. O motorista deixa o homem que mal respira no chão e realiza seu último desejo no carro. Sentado no sofá, o assassino olha para fotos de sua vida. Ao se deparar com fotos de sua infância e de suas pernas aleijadas, sua expressão facial muda, levando-o a estender a mão e tocar suas cicatrizes. Então ele começa a polir freneticamente sua arma. Lily pega o homem em flagrante. Ela espera que o marido saia desta vida, mas ele decide terminar o trabalho e então irá pular fora. Lily tenta convencer o assassino a desistir, mas ele permanece inflexível e continua polindo sua arma. O policial acorda na cama com o filho, que diz não gostar de beisebol. O pai responde dizendo que o menino vai melhorar e que ele só precisa de mais prática. Ele sugere que joguem juntos, mencionando que também não é bom no beisebol. Mais tarde, ele descobre Marina fortemente intoxicada dentro do banheiro. Jesus Cristo. Jesus. Marina confessa que tem medo de acabar no inferno pelo que ela e o policial fizeram, infligindo dor e sofrimento um ao outro todas as vezes. Depois disso, o policial joga as substâncias restantes no lixo e adormece com Marina. O quarto dia da narrativa começa com o policial e o assassino deixando suas casas pela manhã. Ambos têm um olhar confuso e preocupado em seus rostos. O detetive recebe uma ligação de Cícero, que lhe diz que encontrou uma pista. Ambas as vítimas do motorista eram informantes da polícia e estavam envolvidas no assassinato de seu irmão. Ela pede ao policial para investigar isso, mas ele responde que tem que falar com uma vítima de esfaqueamento de Henderson. Este é o mesmo segurança que foi atacado pelo motorista no clube de striptease. Ignorando o pedido de Cícero, o policial vai para a sala de emergência para interrogatório. Depois de ouvir a notícia no rádio de que o assassino que ele esfaqueou está vivo e sendo tratado no hospital, o motorista rapidamente faz uma inversão de marcha dramática em seu carro e acelera em direção à instalação médica. Enquanto isso, o cliente do assassino também o informa sobre o alvo sobrevivente do motorista e sugere que ele tente terminar o trabalho. O policial é o primeiro a chegar à clínica. No entanto, o protagonista não perde tempo. Em sua maneira habitual, ele vai direto para a sala de cirurgia, onde os médicos estão lutando para salvar a vida de seu alvo. Sem hesitar, ele dispara várias balas na testa do cara. Ao ouvir os tiros, o policial rapidamente emerge de uma sala próxima. Ele persegue o motorista até chegarem ao porão, onde se envolvem em um tiroteio feroz. Em um momento crítico, o motorista pega seu oponente desprevenido, forçando-o a se ajoelhar. No entanto, assim que o policial fecha os olhos, o herói desaparece. O motorista entra no carro e vai embora. No caminho, ele recebe um telefonema do filho do assassino de seu irmão. O menino ameaça vingar seu pai. O herói diz a ele para fazer o que deve, mas para entender que haverá repercussões de sua escolha. Naquele momento, o assassino o alcança por trás. A perseguição arriscada não dura muito tempo. O motorista leva um tiro no pescoço, mas consegue atirar no pneu do inimigo e escapar para a escuridão da noite. O assassino frustrado recebe um telefonema do cliente, informando-o do cancelamento da tarefa. No entanto, o assassino está determinado a não desistir tão facilmente e, como resultado, se recusa a abandonar seu trabalho final. O motorista chega à casa de seu pai, suspeitando que ele possa ter armado para ele após o assalto, mas ele encontra apenas sua mãe lá. A mulher perdeu o marido há três ou quatro anos. Ela cuida da ferida do filho e garante que o falecido marido amava Gary, que ele nunca o trairia. O motorista explica que eles roubaram o banco para pagar as dívidas de Gary e que ele voluntariamente se ofereceu para ajudar porque não podia abandonar seu irmão necessitado. Depois de pegar as cinzas de seu irmão, ele parte para o seu próximo alvo e, ao longo do caminho, continua pensando em quem armou para eles. Na delegacia, o policial conta a sua parceira sobre seu encontro com o motorista no hospital e como ele milagrosamente sobreviveu. Todos ao seu redor o parabenizam por quase derrubar o criminoso. Cícero o perdoa por desligar na cara dela e mostra ao policial uma possível lista dos alvos do motorista. São todos informantes, que cumpriram pena mínima por ofensas graves. A polícia decidiu verificar as pessoas da lista, que ainda não foram atacadas pelo motorista. Enquanto isso, o motorista alcança o alvo final em sua lista, apenas para descobrir que é o evangelista viajante que ele tem ouvido no rádio durante toda a sua jornada. O pregador conduz seus sermões de uma tenda móvel do templo. Depois de chegar ao local e esperar pacientemente que o sermão fosse concluído, o motorista se aproxima do pregador do lado de fora. O pregador confessa que abandonou seus caminhos perversos há muito tempo e agora se dedica a colocar as pessoas no caminho certo. Durante a captura do motorista e seu irmão, foi ele quem não queria que eles fossem mortos. Antes de dar um passeio, o pregador é visitado por sua esposa e filho, o que surpreende o motorista, embora ele não queira desistir de sua vingança. No caminho para a costa, que será a última caminhada para um deles, os homens conversam. Acontece que o pregador é pai de cinco filhos adotivos. Ele diz que quando Gary foi morto, ele só tinha que ficar de vigia para ganhar algum dinheiro fácil. O pregador é honesto sobre o que fez, mas se arrepende. Ele diz que pegou sua parte de dinheiro e foi para a cadeia, onde se voltou para Deus. O motorista claramente hesita, mas então coloca o pregador de joelhos e se prepara para atirar. No último momento, ele poupa o pregador, permitindo que ele se reúna com sua família, enquanto ele mesmo volta para a tenda do templo. Lá dentro, o assassino o espera, armado e pronto para uma luta justa, buscando o reconhecimento de suas habilidades. O motorista permanece calmo, afirmando calmamente que não tem nada contra o assassino. Ele também ressalta que o assassino claramente tem problemas. Em resposta, o assassino pega a arma do motorista e aponta para sua cabeça. Percebendo a lista ao lado do motorista, o mercenário observa que deveria haver mais uma pessoa nela. O homem que o contratou para matar o motorista, mas ele não diz seu nome. Enquanto isso, o policial, que acaba de chegar, sai do carro e se aproxima do templo. Ele se aproxima sorrateiramente do motorista por trás. O policial ordena que o assassino solte sua arma, ameaçando-o com consequências terríveis. Assim que o assassino obedece a baixa arma, um único tiro ecoa pelo ar. O policial atirou na parte de trás da cabeça do motorista. É revelado que o policial não foi apenas quem contratou o assassino, mas também a pessoa que tentou eliminar o motorista pela primeira vez. O policial diz ao assassino que ele decidiu se envolver quando viu que o mercenário não havia conseguido matar o motorista no apartamento do velho. O assassino mostra a lista e observa que o motorista nem sabia sobre o policial. Este último diz que percebeu quando o motorista não atirou nele no porão da clínica. Acontece que a namorada de Gary era a informante do detetive e ela denunciou a gangue. O resto dos informantes do policial ajudaram a pegar o dinheiro que o motorista e seus cúmplices roubaram. Depois de ouvir essa história emocionante, o assassino sai da tenda, mas o policial o alcança e tenta fazer o pagamento pelo trabalho. Acontece que o jovem recebe apenas um dólar por seus serviços e chama os assassinatos de aluguel de hobby. No entanto, ele se recusa a aceitar o pagamento porque, tecnicamente, ele não matou o alvo. No final, ele diz que acabou e o policial ecoa suas palavras. Cícero vai até a cena do crime e no caminho percebe que todos os informantes envolvidos no caso tinham o mesmo fiscal, seu parceiro policial. Ela percebe que ele pode ter algo a ver com tudo isso. Ela liga para o departamento e o chefe diz a ela que o policial foi quem pediu para ser designado para o caso. E então, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. O policial liga para a ex-mulher para dizer que o caso acabou. Ele está de bom humor e acha que tudo ficará bem. Ele terá um novo começo, mas um tiro nas costas interrompe seu fluxo de pensamentos positivos. A placa de aço na cabeça do motorista provou ser mais forte do que a bala disparada nela. O assassino retorna para sua esposa. Cícero chega à cena do crime e encontra o cadáver do policial. A mulher não conta aos colegas de trabalho sobre o passado dele. Ao pôr do sol, o motorista espalha as cinzas de seu irmão sobre um reservatório e dirige seu carro em direção ao horizonte, enquanto o pregador fala apaixonadamente à sua congregação sobre o significado do perdão. É engraçado que o roteiro do filme tenha sido escrito por dois irmãos, Tony e Joe. Talvez eles tenham se inspirado em seu próprio relacionamento. Embora, esperançosamente, o filme não seja autobiográfico. Enquanto se preparava para o papel, Dwayne Johnson teve que fazer um curso de direção extrema. No entanto, sua profunda conexão com o personagem ficou evidente a partir do momento em que ele leu o roteiro, levando-o a aceitar ansiosamente o papel e começar a treinar imediatamente. Como sempre, verifique o nome do filme na descrição. Deixe nos comentários se você já teve que lutar contra um desejo de vingança ou ceder a ele. Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever no canal para ver ainda mais resumos legais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho